Quando você tá pesquisando pra começar no YouTube, você começa a descobrir um monte de coisa que te contam por aí. Mas será que todas são verdade? Claro que não. É por isso que hoje eu juntei 10 mentiras que te contam super polêmicas. Então assista até o final pra aprender tudo certinho e desmistificar isso. Galera, é sério, presta atenção, porque são coisas que podem destruir o seu canal. Mentira número 1. Clique, bait e pode destruir o seu canal. Na verdade, isso é uma coisa muito polêmica e depende pra caramba. Depende do tipo de clickbait. Existe um clickbait que é o clickbait do bem. O que é o clickbait do bem? É o clickbait que você entrega pras pessoas aquilo que você prometeu, exagerando um pouquinho ali na thumb. Porque quando você exagera um pouquinho na thumb, atrai a atenção das pessoas. E se o conteúdo do seu vídeo, de fato, for muito bom, as pessoas não se importam com o clickbait. Na verdade, elas nem pensam depois de clicar. Elas vão ter recebido aquilo que você se propôs a entregar. Mesmo que você tenha prometido um pouquinho a mais. Um pouquinho a mais. Esse é o clickbait do bem. Agora, o clickbait do mal é a pessoa clica no vídeo, não encontra nada a ver com aquilo que ela clicou pra assistir. E esse é o clickbait do mal, porque ele, de fato, prejudica o seu canal. Imagina que a pessoa clica no seu vídeo e não encontra aquilo que ela queria assistir. E aí, o que que acontece? Ela nunca mais vai clicar no vídeo seu. Ou, mesmo que ela clique depois, ela, na próxima, não vai clicar. E aí, isso tudo te prejudica no médio ou longo prazo. Entendeu? Agora, o clickbait, ele funciona. É super bom. E eu uso todos os dias. É claro. A intenção clickbait, que a tradução é... Isca de clique, é atrair a curiosidade das pessoas. Então, por isso, iscar o clique das pessoas é sensacional, na minha opinião. Principalmente se você não tá enganando ninguém. Segunda mentira que te contam, com certeza, é que vídeos mais longos funcionam melhor na plataforma. E, na verdade, não é o YouTube que define que vídeos mais longos funcionam na plataforma. Não foi o YouTube que definiu que podcasts iam bombar na plataforma. Mas, com certeza, a reação da audiência a esse conteúdo é o que define se vai bombar. O que que acontece? O YouTube tem a tendência de recomendar conteúdos que estão sendo mais engajados. Ou seja, que tem uma retenção maior, que tem uma taxa de clique maior, que tem muita gente interagindo com ele, comentando, deixando like, enfim. Interações, sejam elas quais forem. E aí, o que acontece é que, por exemplo, a gente chegou na época em que o podcast bombou pra caramba. Lá em 2019 até 2021, podcast era a parada do momento. Todo mundo queria ver e ou estar no podcast. Então, o que aconteceu? O YouTube, como ele gosta muito de canais que mantém as pessoas assistindo por muito tempo, os podcasts bombaram. Porque, além de tudo, eles entregam um conteúdo que as pessoas nunca viram antes. Um monte de gente famosa que nunca tinha falado nada, começou a falar um monte nesse podcast. Então, é óbvio, óbvio que ia dar certo. Mas não deu certo simplesmente porque o algoritmo do YouTube quis que desse certo. Não. Deu certo porque as pessoas queriam assistir legitimamente aquele conteúdo. Pesquisavam por aquele conteúdo. Estavam sedentas por aquele conteúdo. E aí, entrou na febre. E é claro, o YouTube, ele tende a entregar muito mais conteúdos que são virais. Eu vou te dar um exemplo. Eu postei um vídeo... Bota aqui do lado, Matheus. Eu postei um vídeo abrindo aí pacotinho de figurinha da Copa do Mundo no meu canal secundário. Óbvio que eu sabia que esse era um assunto que daria certo. Tanto é que o vídeo, em menos de uma semana, pegou mais de 200 mil visualizações, quando a média dos vídeos do meu canal secundário é em torno de 30 a 40 mil visualizações cada. Pegou 200 em menos de uma semana. Mas por quê? Porque é um assunto que está em alta. E aí, eu usei um assunto que está em alta pra alavancar o meu vídeo. Assim como o podcast, quando ficou em alta, todo mundo pesquisava por podcast. Portanto, podcasts tinham muitos acessos. Agora, existem usuários que gostam de vídeos mais curtos. E esses usuários tendem a só terem conteúdos mais curtos sendo recomendados pra eles. Mas isso vai de acordo com o usuário. Tem gente, por exemplo, eu, no meu recomendado do YouTube, não tem podcast. Tem um corte ou outro de podcast. Mas o que eu gosto de assistir? Eu gosto de assistir pessoas falando sobre saúde, sobre envelhecimento e tudo mais. Então, é isso que aparece pra mim, sinceramente. Não aparece nenhum vídeo de duas horas, a não ser que seja sobre esse assunto. E raramente, porque eu não assisto vídeos de duas horas. Mentira número 3, que na verdade se tornou uma mentira muito recentemente. Postar shorts pode prejudicar o seu canal. Olha só, lá atrás, dois anos atrás, quando os shorts foram lançados, realmente prejudicava o seu canal você misturar os shorts com os vídeos longos. Por quê? O YouTube entendia os shorts como um vídeo longo. Só que os shorts performavam diferente do vídeo longo. E aí, se os shorts fossem mal, o YouTube entendia. O vídeo dele foi mal, o anterior, eu não vou entregar muito o próximo vídeo dele. Literalmente isso. Aí, o YouTube foi lá e separou os algoritmos. Aí, parou de prejudicar os vídeos longos. Postar shorts. Só que aí, agora, ele juntou de novo. Porque ele agora entendeu como faz pra ficar legal pra todo mundo. E agora, não atrapalha mais ninguém e não prejudica o seu canal postar shorts. É um vídeo ali que você tá postando a mais. Que, se for mal, é independente dos seus vídeos longos, apesar de poder ajudar. Não atrapalha. Maravilhoso, né? Sabe por que não atrapalha? Porque hoje o YouTube, ele conseguiu fazer a segmentação de que shorts tem que ir pra aba shorts. E vídeos longos tem que ir pra plataforma normal. Então, quando você posta um shorts e ele vai mal, ele não vai anular os seus próximos vídeos longos. Ou os seus vídeos longos antigos. Não vai piorar o feedback deles. Porque ele sabe que isso é uma aba à parte. E que demora um tempo pra maturar esse conteúdo pra ser entregue pras pessoas. Quarta mentira, e essa eu escuto direto. Vídeos monetizados entregam mais. Isso é... Galera, isso é balela pura. Pra vocês terem noção. Um dos próprios diretores do YouTube já falou isso publicamente. Não faz diferença o vídeo ser monetizado ou não pro YouTube. Primeiro motivo, tá? O YouTube monetiza todos os vídeos da plataforma que ele quiser. Porque ele é o dono da plataforma. Hoje em dia, mesmo canais desmonetizados rodam anúncios. E aí você vai falar, ué, mas esse dinheiro vai pra quem? Vai tudo pro YouTube, galera. O YouTube não tá nem aí. O YouTube roda anúncio mesmo e quer que se dane todo mundo. Então, a questão... Esse é o primeiro ponto, tá? Que ele vai rodar anúncio independente se o seu canal é monetizado ou não. Pra ganhar dinheiro. Segundo, o YouTube não sabe previamente, antes de você clicar no vídeo, se... Os metadados ali atrás, o YouTube não sabe identificar se o vídeo é monetizado ou não. Ele só vai saber se depois que clicar no vídeo entrar um anúncio. O próprio YouTube não sabe. É por isso que... Isso aí quem falou foi um dos caras lá do YouTube, tá? Um dos funcionários do YouTube. Então, pra eles, tanto faz se o vídeo é monetizado ou não, galera. Tanto é que eu tenho vídeos com milhões de visualizações. Assim, tipo, múltiplos milhões de visualizações que são desmonetizados desde o momento que eu postei. E continuam lá pegando visualização todos os dias. Quinta mentira, e isso aí eu tenho que te preparar, tá? Porque isso aqui é pesado. De jeito nenhum, você tendo mais inscritos, você vai ganhar mais dinheiro. Só porque você tem inscritos. Inscrito não dá dinheiro na plataforma, galera. Independente se você tem um milhão de inscritos, cem milhões de inscritos. Se você não postar vídeo, não fizer visualização, você não ganha dinheiro. Primeiro ponto aí dessa mentira. Segundo, o seu CPM, seu RPM, não vão aumentar só porque você tem mais inscrito. Ou seja, o custo de visualizações monetizadas do seu canal não vai ficar mais caro conforme você vai tendo mais inscritos. Isso também não faz sentido dentro da plataforma do YouTube, beleza? O que pode acontecer é você entrar com uma audiência mais nova e conforme o tempo for passando, essa audiência vai envelhecendo ao longo dos anos e aí o seu RPM vai aumentando, o seu CPM vai aumentando ali em épocas do ano também, que varia bastante. Por isso é importante fidelizar o seu público, fidelizar a galera que te assiste. Inclusive, muito obrigado a você que me assiste, tá? Obrigado de verdade. Por isso que é importante você fidelizar quem te assiste e não necessariamente querer ficar convertendo novos inscritos o tempo todo. Se você quiser se inscrever nos canais, beleza. Se a pessoa quiser se inscrever, show de bola. Tá ganhando um monte de inscritos maravilhoso. Mas você não precisa ganhar inscritos, principalmente o tempo inteiro, pra que você, de fato, consiga fazer visualizações. Hoje em dia, cada vez mais, você precisa de menos inscritos pra conseguir se consolidar na plataforma. Porque é mais difícil conseguir muitos inscritos do jeito que era na minha época, por exemplo. Na minha época, a cada um milhão de visualizações, eu ganhava 10 mil inscritos. Então eu fazia 10 milhões de views, ganhava 100 mil inscritos no mês. Hoje em dia, tem canal que faz 10 milhões de views e ganha 5 mil inscritos no mês. 10 mil inscritos no mês, no máximo. Então hoje em dia é, tipo, 10 vezes mais difícil ganhar inscritos do que era na minha época. Não que era fácil, não era fácil. Não era uma algazarra, não, vou dar tiro pra todo lado e sobe um monte de inscritos. Não era assim, não era fácil, nunca foi. Mas era mais fácil do que é hoje. Porque hoje tem muito canal e as pessoas se inscrevem em todos os canais. Então, tipo, todo mundo é inscrito em 600 canais. E beleza, você já tá monetizando aí no YouTube? Ou não tá monetizando e quer monetizar? Mas você precisa de um lugar pra receber o seu dinheiro. Você já pensou nisso? Você vai receber em dólares do YouTube na tua conta bancária? Vai cair lá em dólares? Não é assim que funciona. Na verdade, cai em dólar. Mas é muito chato fazer essa transação. Os bancos tradicionais te cobram uma fortuna. Por isso que a Remessa Online, parceira aqui do canal, entra como uma solução pra esse problema. É cobrando taxas pequenininhas, ainda mais comparado aos bancos tradicionais. E com uma velocidade pra fazer o processamento dessa transação muito mais rápido também. De verdade, galera. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição da Remessa Online. Você vai lá e se cadastra. Porque você lá recebe o seu AdSense do YouTube, por exemplo. Mesmo que você não monetize ainda, você tá com certeza aí muito próximo de monetizar, que eu sei. Eu confio aqui na galera que assiste o canal. E já já vocês estão todos monetizando, beleza? Primeiro link aqui embaixo na descrição. Se cadastra lá, que além de tudo me ajuda pra caramba. Sexta mentira. E essa aqui, olha, eu cuspo na cara da verdade. Olha que coisa maravilhosa. O horário de postagem pode influenciar as suas visualizações. Não, não pode. O próprio YouTube diz a seguinte frase. Não há indícios. Não há indícios. Olha o que o YouTube fala. Não há indícios de que o horário de publicação afete diretamente o desempenho de um vídeo a longo prazo. A curto prazo, sim. Óbvio. Se eu posto um vídeo uma da manhã, ele vai ter um resultado menor do que se eu postar um vídeo meio-dia. Isso é um fato. É lógico. Mas no longo prazo, pro YouTube tanto faz. Porque, na verdade, pro YouTube contam duas origens de tráfego muito importantes. A recomendação, que não tá nem aí pro horário, ela vai recomendar independente do horário ou do dia que você postou. Se o vídeo de cinco anos atrás voltar a ser relevante, ele vai voltar a divulgar e não tá nem aí. Independente se eu postei meia-noite ou meio-dia. E segundo, as pesquisas. Então, a pessoa pode pesquisar ou três da manhã ou três da tarde. Tanto faz. Por isso que tanto faz o horário de postagem dos seus vídeos a longo prazo, é claro. No curto prazo faz total diferença. Principalmente quando você tá começando o seu canal, vale a pena você postar num horário bacana. Até pra você não ficar doido achando que deu ruim, que todo mundo te odeia. Porque seu vídeo teve menos visualizações. Só que aí você postou dez da noite e não sabe por que que tá tendo menos visualização. Pro seu coração ficar mais calmo e pro seu vídeo performar melhor aí nos primeiros dias, é bem bacana você postar num bom horário. Beleza? Sétima mentira. Olha, essa aqui é triste, tá? Essa aqui é triste. Tem muita gente que acredita nisso. Você precisa de equipamentos caros pra começar. Equipamentos sofisticados, equipamentos especiais pra começar o seu canal no YouTube. Não. Você pode começar literalmente com o celular que você tem, cara. Você pode começar gravando, editar no próprio celular. Inclusive, existem aplicativos hoje em dia maravilhosos, galera, pra você editar os seus vídeos no celular. E eu não tô nem de brincadeira, cara. Os celulares mais básicos hoje de smartphone editam vídeos que é uma beleza. Muito melhor do que quando eu comecei, oito anos atrás, no PC. Melhor PC que tinha na época. Porque realmente mudou muito. Evoluiu muito a tecnologia. E hoje você consegue começar mesmo com equipamentos bem enxutos, né? Com um equipamento mais simples. Não tem problema nenhum. E você tem que meter a cara, galera. Não deixa de fazer só que você não tenha equipamento. Que pode demorar pra você ter esse equipamento. E pode ser que você nem tenha. Se você não vier começar o seu canal uma vez por todas, tá? Então, ah, beleza. Pô, começou a ganhar uma grana com o YouTube? Bacana. Pega e compra o equipamento. Compra um microfone legal. Hoje o microfone legal custa 200, 300 reais. Aí você compra um microfone top demais. Com 200, 300 reais você também compra uma webcam que vai filmar em Full HD, 60 FPS. Maravilhosa. E você só vai precisar comprar outros equipamentos daqui a dois anos. Seu canal deu super certo. Aí você compra um equipamento de 20, 30 mil reais. Maravilhoso. Show de bola. Se não, você fica calmo. Você acalma. Faz com o que você tem. E depois você faz melhor. Se você tiver coisas melhores. Beleza? Oitava mentira e isso aqui, olha, é triste, galera. É triste dizer, tá? Gostaria que fosse simples assim. Só fazer um bom SEO vai garantir o seu sucesso. E não é bem assim, galera. Por quê? O SEO, ele garante que vai te entregar o vídeo, se... Com uma condição. Se o vídeo tiver boas métricas. E pro SEO te entregar, você precisa ter uma boa taxa de clique no vídeo. Uma ótima taxa de clique no vídeo, comparada aos outros vídeos que vão estar sendo dispostos ali. Você precisa ter uma boa retenção também, comparada aos vídeos que estão ali sendo dispostos junto com o seu. Em cima ou embaixo do seu. E você precisa, é claro, engajar as pessoas. Isso é um fato. Então não adianta você só fazer um bom SEO no vídeo, se seu vídeo está uma porcaria. Porque o YouTube simplesmente não vai divulgar o seu vídeo. Nona mentira e essa aí se dissipa pela internet afora há anos. Olha, desde que eu comecei e que isso aí realmente é falado. Que muitos deslikes podem prejudicar o seu canal. Na verdade, eu costumo dizer que quando você tem haters, é porque você está dando certo. Porque se você estivesse dando errado, não teria ninguém pra falar mal de você. Agora, se tem gente que, além de, tipo, saber que você existe, clica no seu vídeo, vai lá e critica. Aí, meu parceiro. Ou dá dislike. Aí, olha, você está indo pelo caminho certinho. Na minha época que eu mais bombei no YouTube lá, em 2017, 2018, 2016 e tal. Era a época que eu tinha mais haters. Eu tinha muito haters. Todo vídeo tinha 600, 700 dislikes. Só que tinha 60, 70 mil likes. Então, era muito discrepante. 99% da audiência dava like. Mas aquele 1% eram 600 pessoas. Mil pessoas por vídeo. Então, se você pegar vídeos meus mais antigos, você vai ver muito dislike. Ah, hoje em dia tiraram o dislike da plataforma. Mas é isso, tá? Então, quanto mais hater você tem, você está indo para o caminho certinho. É claro, né? Se você está fazendo o conteúdo correto, está entregando para as pessoas ali um conteúdo bacana. E mesmo assim, está tendo hater. Aí, é porque a galera realmente... O vídeo está chegando até eles e eles não gostaram, não queriam ver tua cara. Vão lá e dão dislike mesmo. Isso é ótimo. E 10. Isso aí é uma parada que, olha só. Tem um cara que eu assisto... Vou dar até nome. Não tem problema nem dar nome, não. Primo Rico. É o cara... É um, dois. Um, dois que fala isso. Que o like tem um papel fundamental na recomendação. O like não tem um papel fundamental na recomendação, galera. O like não tem. Você pode deixar uma porrada de like no vídeo. Ou o seu vídeo pode ter pouquinho like. O YouTube não está nem aí. Beleza, é uma interação a mais. Mas se eu fosse, assim, dar uma coisa, uma dica para você melhorar as suas visualizações. Foca na retenção, foca na duração do seu vídeo ali, na retenção, na thumbnail, no título. Que isso vai fazer assim, ó. De 99, peso 99 para 1 em relação ao like. Essa é a diferença. É tipo assim, muito mais relevante você focar na retenção, na thumbnail, no título, do que você focar no like. O like é tipo a cerejinha do bolo, sacou? E galera, eu não estou criticando o Primo Rico, porque provavelmente ele nem sabe disso, tá? Eu só comentei aí porque eu vejo ele, assisto os vídeos dele e vejo ele falando disso constantemente. Mas é isso aí, já comentamos várias inverdades nesse vídeo. Se você quiser aprender mais comigo, no dia 15 de outubro eu vou abrir uma sala de mentoria. E eu não vou abrir até o ano que vem, muito provavelmente, assim, ó. Daqui a uns dois anos eu vou abrir de novo. Então é a sua oportunidade se você quer ter um contato mais próximo comigo. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, embaixo do link da Remessa Online, fechou? Esse foi o último vídeo que eu postei aqui no canal. Um grande abraço para todos vocês e nos vemos no próximo. Tchau.